A Polícia Civil recuperou maquinários avaliados em 350 mil após a compra de estelionatários. O caso aconteceu em Três Pontas. Vai! O alvo de estelionatários foi uma empresa de implementos e maquinários agrícolas em Três Pontas. A compra de maquinários aconteceu no ano passado. O prejuízo seria de 350 mil reais. Um estelionatário ligou na empresa, passou um cadastro, que é de uma terceira pessoa, um cadastro roubado, e o cadastro foi aprovado na empresa. Ele enviou toda a documentação que a empresa exige para a formação de concessão de crédito e o sistema de pagamento era via cartão. Ele mandou os cartões via link e nós consultamos a operadora de cartão, a operadora aprovou, mas os cartões eram todos clonados. E o cadastro, mediante o bom cadastro do cliente, mediante o pagamento à vista, nós liberamos a carga. E logo que liberamos a carga, foram três viagens. Na última viagem, nós desconfiamos, porque eles estavam comprando qualquer produto que tinha, por um preço, às vezes, mais caro do que a concorrência. Aí nós contactamos aqui a Polícia Civil. O crime foi desconfiado pela empresa na terceira compra, feita pelos estelionatários. O caso foi repassado para a Polícia Civil, que fez a operação chargeback. O nome faz alusão à ferramenta usada pelo sistema financeiro quando o titular do cartão contesta alguma cobrança e solicita a devolução do valor. Infelizmente, nessa diligência, muito exitosa, como disse o Lúcio, foi possível. Diante do acionamento, da percepção de que o crime estava acontecendo, no seu calor ainda, a equipe diligenciou. Foi a São Paulo em duas oportunidades, saindo de três pontos, foi a São Paulo. Diligenciou diversas vezes, em vários momentos ali, e conseguiu, com o apoio inicial da Polícia Civil de São Paulo, que é o Garra, um grupo especializado, e depois com o apoio da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo também, na hora da abordagem, a equipe conseguiu interceptar essa carga, indo para o interior de Minas, salvo engano, o Triângulo de Minas, o Triângulo Mineiro, que era a ideia da desova lá. Uma pessoa foi presa em flagrante, mas o trabalho da polícia segue para identificar os mandantes do crime. É uma atenção também, como esses estelionatários são criativos, é redobrar a atenção mesmo, o empresariado, o particular. A gente percebe o aumento exponencial dos crimes de estelionato na cidade, na região, no estado. Então, esse depoimento do Lúcio é importante para mostrar esse modo operante, que certamente acontece em outras oportunidades, para alertar a população de que, mesmo com a atenção, como foi feito, como a empresa tem, ainda assim, há sempre margem para o estelionatário atuar. Então, redobrar, questionar e acionar a polícia, porque quanto antes aciona, mais fácil a gente consegue diligenciar e chegar nos autores, na responsabilização e no ressarcimento do prejuízo. Você vai investigando... Você vai investigando...